Oi gente, bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia hoje, quinta-feira, fim de semana se aproximando e eu já te convido então pra seguir acompanhando aqui a nossa programação, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia e você pode deixar o seu recado, participar que depois a gente manda um alô a todos vocês. Agora são 10 horas e 32 minutos e a gente já começa indo ao site do Jornal Bom Dia porque tem informação sobre um reajuste feito pelo piso nacional aos professores de todo o Brasil, em torno de 13%, só que esse valor não foi repassado nos salários dos servidores municipais aqui de Erechim, então por isso que o CIMI, enquanto os servidores municipais aqui do município, estiveram então conversando aí também com governadores do Estado, enfim, pra ver essa questão, né? Porque essa questão dos professores serem desvalorizados não apenas no Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil é preocupante, né? E quando a gente tem um cenário de pandemia onde que também as dificuldades financeiras se agravam, se esse reajuste de 3% não é muito, né? Mas para os salários de quem ganha, a gente sabe que o professor não ganha muito. Com certeza aí um ajudar e a gente espera então que esses repasses sejam feitos o mais breve possível, isso porque já faz cinco meses, né? Que esse valor não é repassado aí aos professores. Agora chegou a hora da gente conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. Já está na capa aí uma tragédia anunciada, né? Esfaqueado em prédio abandonado. Essa construção que o Bom Dia já vem falando há um bom tempo, né? A questão de uma construtora que faliu e o prédio ficou abandonado e agora também tem cada vez mais moradores de forma incorreta naquele local, né? E também causando danos aí. A gente teve uma pessoa esfaqueada nesse lugar que fica lá na esquina da Rua Silveira Martins. Também é destaque na coluna do Rodrigo Finardi os professores municipais que estão há quase cinco meses, então, sem receber o piso aqui em Erechim. Parabéns também ao Mário Cavalletti, aí a empresa Cavalletti, doando máscaras, né? De proteção facial que também, então, serão disponibilizadas à Associação dos Municípios do Altrugua e Gaúcho ao Banco de Sangue. Na página 4, a coluna de opinião e na 5, mais de 100 pessoas estão sendo monitoradas por Covid-19 aqui no município. A gente tem na página 6, Jacutinga, o sindicato doa concentrador de oxigênio ao município. E na página 7, a terça-feira, então, aí dessa semana, subiu 11 centímetros a barragem da Corsã, que continua subindo, né? A gente, infelizmente, não tem previsão de chuva para os próximos sete dias, é o que vem preocupando também a questão do nível do reservatório. E aí, também, a gente pede para que você de casa economize, né? Para a gente evitar um racionamento. Na página 8, professores da rede estadual participam de formação. São cerca de 15 professores aí que, então, vão fazer o pré-ENEM, que será transmitido pela TVE e também pelo governo federal. Na página 9, o comércio, realidades distintas em época de pandemia. Quem ele tinha é destaque da Amanda Mendes. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e a Polícia Civil lançou um podcast. Isso mesmo, é só você entrar lá no Spotify, digitar Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E toda quinta-feira, então, eles divulgam um novo podcast lá para você, o último, né? A gente lembra todas as quintas-feiras. Hoje, então, portanto, foi divulgado um novo podcast falando sobre uma operação que prendeu criminosos lá na Serra Gaúcha, né? Sobre a extorsão sexual pela internet. 10 horas e 36 minutos. Vamos conferir como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, a previsão hoje é de tempo seco. Deve fazer aí, então, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens nesta quinta-feira. E vai chover só lá na semana que vem, na próxima quinta-feira da outra semana. Então, portanto, a gente vai ter aí um tempo seco. Mas que bom que o reservatório da Corsã, pelo menos, aumentou um pouco o nível da água. Então, o nível do reservatório não está tão prejudicial assim para os erichinenses. Vou abrir aqui para mandar um alô a quem está nos acompanhando. Zoli Silva manda bom dia. Bom dia para você também, Helena Holman. Alice Almeida, bom dia. Sou de Minas Gerais e estou ligado. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu vou pegar o jornal impresso aqui do bom dia. Lembrando que já está nas bancas para você adquirir. Tem muita informação importante aqui da nossa região, da Outruguai. E também, a nível de Brasil e também mundial, é sempre importante que você esteja informado, ainda mais em um momento difícil como esse, que rodam bastante fake news, que você esteja informado aqui pelo bom dia, que as informações aqui são sempre bem checadas. Eu lembro que ao meio-dia o Leandro Zanotto retorna com Bom Dia Notícias, com mais informações de toda a região da Outruguai. Você, é claro, é convidado a acompanhar. Eu volto amanhã, sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã. Você também é convidado a acompanhar o Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Continuamos trabalhando, se prevenindo do coronavírus. E se você puder, fique em casa. Maristela Valmórbida também manda um bom dia. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.